Ele trabalha conosco no ministério e o Senhor o usa também muitas pessoas serão curadas no domingo então traga os enfermos e traga aqueles que não creem em Jesus deixe-me apresentar a vocês o servo de Deus e a sua esposa e a sua filha Este é o nosso irmão Kurt Simms Este é o nosso irmão Kurt Simms É bom estar aqui É um prazer E eu espero que eu possa cumprir o que Deus me mandou fazer aqui no domingo e eu asko todos vocês de convite seus amigos e seus amigos e de gravar pessoas de highways e de byways como Jesus disse sobre a grande banquete porque os que ele convida não come então eu digo então eu espero que vocês tragam seus vizinhos seus conhecidos as pessoas que estão na rua para o grande banquete do Senhor aquele banquete que ele preparou e aqueles que foram convidados não vieram então vocês vão trazer os convidados para o banquete do Senhor Então, por favor, venham no domingo à noite right here E esta é a esposa Mary E esta é a Victoria, sua filha E eles têm outra filha, Valerie, que não está aqui Nós vemos vocês no domingo à noite Deus te abençoe, meu Deus Obrigado Obrigado